A próxima janela de transferências do Bahia pode ser novamente histórica. A janela atual, janela de começo de ano, fechou e o Bahia foi um dos times mais relevantes, que mais contratou, que mais dinheiro investiu para montar o seu elenco. E ela tudo indica a próxima janela, nós também teremos um Bahia protagonista e grandes nomes podem e devem chegar no time do Bahia. E no vídeo agora, eu trouxe aqui um compilado de alguns nomes que de alguma forma ainda podem chegar para o Bahia nessa temporada. Mas antes de falar sobre isso, sobre esses nomes que podem chegar ali em julho, já no time do Bahia, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado o link para a PagBet. Casa de apostas muito segura e muito fácil de jogar. Tu pode jogar a partir de R$1,00. Inclusive, tem jogo hoje do Bahia, não sei se está vendo no dia que eu lanço o vídeo ou depois. No dia que eu lanço o vídeo, tem jogo do Bahia hoje contra o Botafogo. Jogo importantíssimo para o Bahia. Está pagando muito bem, inclusive, o triunfo do Bahia no jogo de hoje. Mas tem Copa do Brasil essa semana, que também vai ter boas odds lá na PagBet. Tem NBA rolando, os playoffs estão rolando. Enfim, tem tudo lá na PagBet. E lá na PagBet, apostou, ganhou, está pago. Não tem enrolação. Ganhou outro dinheiro, quer tirar, quer fazer outra coisa, quer brincar um pouco com outras coisas. Lá na PagBet, acertou, está pago via Pix. E tu pode fazer aposta a partir de R$1,00. Depósito a partir de R$1,00. Então, nunca brincou, nunca apostou, quer começar a brincar. Lá na PagBet é o lugar certo. Vai lá, faz teu cadastro. Nunca apostou? É o lugar certo para te começar a apostar. Eu sou o Dilan e eu vou falar um pouco aí de alguns nomes que podem pintar no Bahia na próxima janela de transferências. Bom, alguns nomes foram especulados no Bahia. Alguns eu considero muito improváveis, beirando ao impossível. Sacha, por exemplo, foi especulado no Bahia e foi para o Red Bull Bragantino. O Marinho é um nome que chegou a ser especulado no Bahia, chegou a ser especulado no Fortaleza. Mas com a chegada do São Paoli, ele volta a jogar no time do Flamengo, volta a ter espaço. Até quando ele vai ter espaço? A gente não sabe. Às vezes os treinadores usam seus bruxos, seus jogadores que eles já conhecem, para começar a arrumar o time. E depois, às vezes, esses caras acabam perdendo espaço. O fato é que ele está jogando agora no time do Flamengo. E eu acho que não faz sentido para ele sair nessa temporada, a não ser que apareça algo muito, muito vantajoso. Porque faz mais sentido para ele, ainda mais com a chegada do São Paoli, ficar até o final do ano, que é quando acaba o contrato dele. Olha o Rodinei, acabou o ano super valorizado. Então o Marinho, que é mais jogador, o Rodinei em posição diferente, mas é mais jogador, atacante, pode também acabar o ano bastante valorizado. A mesma coisa, algumas promessas do Brasil que foram especuladas no Grupo City. Como o Bahia é o time do Grupo City no Brasil e o principal da América, alguns nomes acabam por tabela sendo especulados no Bahia. Dois que eu acho que foram especulados e impossíveis, é o Matheus Gonçalves e o André do Fluminense. A matéria em si já tinha algumas questões, mas eu acho esses dois jogadores muito difíceis de fechar. O André, acho que é daqui para a Europa, acho que ele já está pronto para sair do Fluminense e jogar num grande time europeu. E o Matheus Gonçalves é a tendência que seja utilizado no time do Flamengo ao longo da temporada, 17 anos. Pode ser que de repente em outra temporada, mas agora aparentemente ele vai ser utilizado pelo São Paulo também. Aí algumas contratações que eu acho que de fato podem chegar no meio do ano, acho que tem dois modelos importantes que a gente tem que olhar aqui. oportunidade, promessas que de alguma forma surge uma oportunidade e caras que cheguem para resolver problema. É assim geralmente que os times contratam no meio do ano, principalmente a segunda parte. Caras para resolver problemas, caras que chegam para resolver alguma coisa. Um exemplo de uma contratação que falam que está encaminhada no meio do ano é do Ener Valência para o Internacional. O Inter cria e tem dificuldades na conclusão e tem um centroavante imediato, um centroavante encaminhado para fechar no meio do ano. Então esse tipo de contratação é mais comum. E como o Bahia vem nesse processo de formação de elenco, promessas, oportunidades de mercado também podem ser bem interessantes para o Bahia. Aí dos nomes que podem pintar, eu acho que um possível é o Franco Fagundes, jogador do Nacional. Teve informação do Papo na Colina de que o Bahia é um time interessado em jogador. O Vasco está há muito tempo interessado, é um dos jogadores que foram campeões uruguaios com o Nacional. O time já basicamente desmanchado, muitos vieram jogar aqui no futebol brasileiro. Carvaj, Soares, Grêmio, Pumita, no time do Vasco. E ele seria aí um nome no Vasco e no Bahia, que interessaria. É um titular, 22 anos, é um atacante que faz todas do ataque. E ainda acho que é um jogador, um formato, um formato não, uma característica de jogador seria interessante por Bahia. Porque saída do Goulart, chegou o Vinícius Lingotti, que eu acho que não supe necessariamente essa saída. Um cara com capacidade de fazer mais de uma função, ainda mais se for jogar com dois atacantes. Se o Franco Fagundes faz meio, ele faz atacante, ele faz o ponta de lança, ele faz o lado, ele poderia sim ser esse jogador para o time do Bahia. Então é um nome que eu não descartaria no segundo semestre. Mesma coisa, o Felipe Amaral, jogador da Ponte Preta. Tem formação de Jorge Nicola, que interessava o Bahia, 19 anos, seleção brasileira sub-20, considerado aí uma promessa. Volante, acho que é um tipo de jogador que também pode pintar. Vai estar na Série B, então vai poder atuar na Série A, independente de quantos jogos fizer na Ponte na Série B. Então poderia sim ser uma contratação viável para o time do Bahia. Ainda mais se alguns nomes seguirem sem conseguir espaço, sem se afirmarem como o Diego Rosa. Então ele poderia chegar ali para compor o elenco. Uma promessa que pode ser que apareça no meio do ano, ou talvez até no futuro, é o Allen Obano. Informação que saiu lá no Equador, do jogador do Barcelona de Guayaquil, jogador de 16 anos, destaque no sul-americano sub-17. Foi especulado para o Grupo City. E como o Bahia é o principal do Grupo City na América do Sul, acho que é um tipo de contratação que pode aparecer no Bahia. Jogador de 16, 17 anos, já chegaram alguns, inclusive até francês, mas 16, 17 anos aqui da América do Sul, que são promessas, acabarem sendo contratados pelo Grupo City e serem colocados ali nas categorias de base do Bahia. Principalmente caras com 16, 17 anos, caras que já estão ali próximos do sub-20, chegando, batendo na porta do sub-20 e já batendo na porta também do profissional. Chegarem para o final de formação no Bahia e depois aparecerem no profissional. É um tipo de contratação bem, bem possível. Agora, o nome experiente que chegou a ser especulado e dependendo do que acontecer no Bahia ao longo da temporada pode aparecer, na minha opinião, o Bruno Pérez, do Trambosospor lá da Turquia. Informação Jorge Nicola, na época que o Bahia também olhou esse jogador. Acabou fechando com o Sissinho, acabou fechando com o Vitor Hugo do mesmo clube, mas olhou o lateral direito, o ex-São Paulo, o ex-Roma, e não acabou fechando, ele tinha dois jogadores do mesmo time e também já tinha contratado o Sissinho para a lateral direita. Mas é um nome que daqui a pouco, se tem lesão, se tem algum problema na posição, ele está no radar e pode novamente ser especulado. 33 anos, já falei aqui que não me agrada tanto esse atleta, mas enfim, tem contrato até 2024. E eu acho que se tiver lesões, algum problema na lateral do Bahia, pode voltar a ser especulado. A mesma coisa o Lucas Merola, jogador do Huracan da Argentina, quando o Bahia estava buscando o zagueiro, saiu lá no Barabair, que o Bahia deu uma olhada nesse atleta, que entrou em litígio. Vem as pessoas comentando que ele não está jogando no Huracan, não está jogando, é por questão técnica. E como ele não vai renovar, o Huracan não bota ele para jogar. Ah, então tu não vai renovar, tu não vai jogar também. Isso acontece, isso aconteceu no Brasil, isso é uma coisa que acontece. Mas não é por uma questão técnica, muito pelo contrário. Os melhores jogueiros do futebol argentino na última temporada, o Boca quer ele, o Grêmio quer ele, o Fortaleza quer ele. Vários times querem o jogador, foi especulado em vários times, mas aparentemente tem uma boa proposta do México. Acho que está bem encaminhado. Mas se a coisa não acontecer, 27 anos, se o Bahia novamente precisar contratar um zagueiro, provavelmente vai ser um nome na pauta mais uma vez no Bahia, até porque no Radar aparentemente ele já esteve. Então como está acabando o contrato ali no Huracan, não é um nome de ser descartado, dependendo de como tiver a temporada lá no meio do ano. Mesma coisa o Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro. O Eduardo Vargas também saiu no Jorge Nicola, que o Bahia deu uma olhada no jogador, acabou fechando com o Ademir. Mas a mesma questão da seda do Goulart, eu acho que o Eduardo Vargas é esse jogador. O cara que faz mais de uma função no ataque, faz centroavante, faz cima atacante, faz lado se tu precisar. Ele sim poderia ser um substituto em características ao Ricardo Goulart, o tipo de jogador que o Bahia não tem no seu elenco hoje. Vai depender muito se ele completar até lá os sete jogos no Brasileirão pelo Galo. Se ele tiver não completado, próximo da janela e o Galo precisa de dinheiro, pode ser até que o Galo dê uma segurada para ele não completar os sete jogos para negociar o jogador. Isso não é impossível de acontecer, porque o Galo precisa de grana, ele não vem sendo tão utilizado assim no Atlético Mineiro. Não é algo que eu descartaria, mas bem difícil. Mas acho menos, mais provável, por exemplo, do que Marinho, que acaba que no Flamengo vai ser mais utilizado. Outro jogador de ataque que foi especulado é o Eric, do Ipiranga, formação de Diogo Rossi, aqui do Rio Grande do Sul, que é um atacante de 26 anos de idade, que fez boas temporadas, bons doxões no Ipiranga, teve uma passagem sem muito brilho no Vasco, chegou a ser especulado. Aqui eu acho que é muito mais se precisar de jogador para posição, estiver fechando a janela, teve dificuldade nas negociações e vai tentar um cara ali, bom e barato, para compor alguma posição no elenco, alguma carência no elenco ali no final da janela. Então, o nome que pode estar na lista do Bahia e se alguma coisa tem dificuldade, é porque tem dinheiro que tu vai chegar e vai contratar os jogadores. Tu vai negociar e as negociações se arrastam e precisa compor o teu elenco, precisa contratar. Tu acaba desistindo de uma negociação, porque os caras estão pedindo muito, até porque sabem que tem dinheiro e tu vai tentar um bom e barato. Palmeiras faz muito isso, por exemplo. Balbuena do Corinthians também, informação do Nicola no passado, quando o Bahia estava procurando zagueiro, salário muito alto, tem contrato até ao meio do ano de empréstimo com o Corinthians, não deve renovar, mas pode ser reemprestado. Mesmíssima coisa, se acontecer alguma questão, sei lá, Vitor Hugo machuca, Raul Gustavo volta e machuca de novo, precisa contratar mais um zagueiro, é um nome que provavelmente será especulado mais uma vez, mas aqui depende muito do contexto da temporada, vai ter que alguma coisa acontecer com os zagueiros do Bahia. Se acontecer, a temporada pode acontecer, o Balbuena certamente, na minha opinião, vai ser especulado mais uma vez. E o grande nome aí para a segunda janela vai ser o Luciano Juba mais uma vez, porque ele não chegou na atual janela, a gente tem informação do GEDO pré-contrato, agora na segunda janela vai mudar um pouco a coisa, porque daí vai fazer menos sentido ainda o Bahia pagar para ter o jogador, porque é a questão de dias, são de mês, ele vai estar livre para fechar com o Bahia. Mas se o Bahia estiver precisando muito, logo que abrir a janela em julho, pode tentar fazer uma nova oferta e daqui a pouco o esporte já pode ter caído da Copa do Brasil, pode estar muito bem no brasileiro, e aceite para ganhar alguma coisinha e ter o jogador, daqui a pouco um empréstimo, alguma coisa para a final de temporada. Enfim, acho que é um atleta que pode chegar durante janela, mas se ele chegar em setembro também, que a tendência já vai ajudar bastante o time do Bahia. Mas enfim, comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre todos os jogadores, quem você acha que pode fechar com o Bahia no meio do ano, quem vocês acham que não tem chance nenhuma de fechar com o Bahia no meio do ano. Comenta aqui embaixo a opinião, muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau!